Bom, desculpa a demora para gravar os vídeos, é porque ultimamente na correria, né, eu estou com esse teclado aqui, que é um teclado da Korg, é o Musical X-State, né, da Korg, M50, ele apresentou um sintoma, é, travamento, né, não fazia nada, não acendia essas luzes, entendeu, eu vou explicar rapidamente o que foi feito, já tem na internet alguns casos que deu certo, mas aqui, é, o defeito já foi de outra forma, resolvi de outra forma, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ah, aqui, eu fiz, eu fiz a troca desse capacitor que estava inchado, desse que está marcado também, Dei uma limpada nos cabos, com álcool, né, dei uma olhada nesse MOSFET, beleza, já vamos aqui, na plata que fica embaixo do painel, Verifiquei, verifiquei esses diodos, Esse capacitor aqui, Dei uma limpada aqui, com óculos supropílico, limpei aqui, Cheguei aqui nessa parte aqui, fiz uma ressaldagem, No grau, né, É, pronto, Aí, feito isso, O cara com a mão só é, é isso, Não vai dar certo, pronto, Feito isso, Deixa eu pegar aqui o cabo, Feito isso, tá claro, O outro vai funcionar normal, Né, acende, Tudo bem, Certo, Acende aqui, Só que quando ligava, ele piscava, Esses LED aqui, Não acendia nenhum, Não correspondia, Agora, tá correspondendo, Aqui, Né, É, Tá funcionando aqui, O top screen, Tá funcionando perfeitamente, Depois de feito, Pro top screen ter voltado a funcionar, Eu fiz a limpeza no, No cabo frete, Né, Com álcool, Né, Aí, é isso pessoal, Entendeu, Desculpa a minha demora, Pra postar os vídeos, Mas brevemente, Estarei, Tendo alguns dias, Fazendo live, A correria é grande, É isso aí, Todos uma ótima noite, Ah, E não esqueça, Deixa aquele like, Curtir, Quem não for inscrito, Se inscreve, Entendeu, Procure aí, O link do grupo, De teclados, Lá, Eu estarei também, Dando suporte, Aos inscritos, Dando suporte, O que é isso?